Não é nada, é só gravar e eu vou bater e fechar a porta aqui pra não ficar saindo zoado. Agora eu vou jogar sério, vou painho. Vou até limpar meu óbvio. Vamos jogar sério. Não, a seranjinha é uma de boa. Vamos jogar sério agora então. É verdade que na Cube tem que ter webcam pra Cube pagar? Não. 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 Fazer live no celular eles também... Ah... Eu tava tentando transformar aquelas feijãozinhos em diamante, mas bloqueou. Agora só depois de 24 horas. Por que? Não sei. Acho que foi porque eu tava tentando errado. Mas não é difícil. Você tem que criar uma senha mano de 4 dígitos e 6 dígitos e repetir duas vezes. Eu tentei fazer isso. Eu criei a senha e eu colocava e falava que tava errado. Aí eu tô fora. Vamos cair... 3 níveis 70 em uma só. E aí vamos cair onde antes? Merda, sou o terceiro do bagulho mano. E aí vamos cair onde? Prisão? Prisão? Prisão pra 4 é horrível o loot em. Pro Shink. Não é nada. Severn é bom em. O que cai pra lá mano? Ela não cai aqui pro Shink mesmo. Severn é horrível. O bagulho é que é George Pool, prisão ou base. Ô, manda convite, não tô conseguindo o... God. Ah tá, na hora que eu fui aceitar o convite da Wendy, eles já pularam. Mandou cedo o convite. Chora não, bebê. Dá pra cair pro Shink? É. Uhum. Abriu paraquedas. Como é que cê cai tão rápido assim, fião? Esquadrão. SE. É só tu cair comigo que tu aprende. Como é que é? O cara caiu lá no Esquipinho. Sozinho no Esquipinho. Vai comigo que tu aprende. Quem viu? Vi não, mano. Lá no meio do mato, ele caiu só no Esquipinho. Quem pegar, mas já pode ir em cima dele, tem aqui o grade. Hum. Depois eu te ensino, baiano. Os truques das malandragens, dos malandros. Hum, achei o grip bom. Eu quero dar o papel aí, eu troco pelo polegar. Não, eu trocou o polegar. Tu não é dela, viu? Tô gravando. Tu não disse que ia editar o vídeo dos negócios que tu ia fazer? Ué. Daqui a pouco eu dou a hora da escola. Eu tô gravando o vídeo, Ju. Nossa, Ju, se rouba o cartão do baiano e ainda quer entrar pelo vídeo. Eu tô entendendo nada, velho. Eu vou ter que cortar isso agora do vídeo também. Cara aqui fora. Também tô escutando, tô escutando. Sim. Aí, achei o grip bom. Tá aqui fora. Grip leve. Tá aqui fora. Em cima da casa. Olha, olha, olha. Em cima da casa aqui, ó. Ah, Vivi, pulou. Tá em cima do telhado. Qual casa? Tá em cima do telhado da casa laranja. Do telhado laranja, quer dizer. Nossa, aquele pulou. Achei, 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 achei. Tem da casa aqui. Caramba. Boa. Sim, tem um esquadrão completo ainda. Colou mais um. Tem outro. Ela entrou na casa, entrou na casa azul. Já vi. Entrou aí. Caramba. Tô de frente, tô de frente. Ela entrou aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, que tiroteio. Boa baiano. Tô chegando. Finalizei. Derrubbei. Tem outro de de 12. Derrubei. De 12 eu matei, mano. Tem mais, tem mais. Cara de 12. Não é casa azul, é o MyFront. 30, 30. Ainda é 30. MyFront. Meio. É um boot. Não, não era boot, não. Esse aqui eu acho que é. Tô vi o Andy catando tudo do bagulho. Booty. Catei mesmo. Põe o horizontal. Tô aprendendo com vocês. É, o cara sumiu. Pegaram pra cá. Gangue comigo. Aqui, ó. O cara azul aqui, ó. O cara azul. Lenda. Tem mais um. Atrás da casa tem um. Linda. Matou? Uhum. Matou lá da árvore, lá. Matou. Tem mais, tem mais que tem na casa, eu acho. Escutei o passo. Mas caiu. Não, tem ninguém não. Tem sim. Tem ninguém não. Tem? Tem. Os caras comem o loot, né, mano? Eu quero bala de AK. Eu quero bala de AK. Eu tô procurando, velho. Eu tenho o punho vertical, horizontal, se alguém quiser fazer missão. Eu quero, eu quero, eu quero. Peraí aqui. Valeu, eu vou trocar de volta, hein? Não, não quero. Já tenho o punho. Quantos punhos tem que pegar? Quantos punhos tem que pegar? 20. Eu dei que tu pega um perquinho. Qual o punho? Qual o punho, Vítica? O que parece um... Horizontal, né? Horizontal. É o que parece um triângulo. Eu tenho um aqui, quer? Quer? Pega aí que eu já vou pegar essa mão. Penei pro time. Preciso achar... 21 bala de AK. E eu? Tô com 30 barra 11 só, velho. Tô com 21 barra 0. Aqui, Bahiano. Ó, tem X3 aqui, ó. Eu quero. Aí, SLR, quem que é? Eu. Cadê? Eu quero a X3. Faz a X3 aí pra mim, Bahiano, por favor. Leva. Nossa. Cadê a... Cadê você? Cadê a SLR? Tá aqui na minha casa. Lá do outro lado do mundo. Tem SKS também. Não. Não, 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 não. Cara, eu odeio lutear e puxar, porque toda vez eu sempre treino três vezes a mesma casa. Cadê? Não. Aqui, ó. É muito confuso lutear a cidade, mano. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vai ali. Ah, não. Me dá a bala que eu vou pegar a SLR, né, viado? Como é que eu vou ter bala pra ela? Quer mais? Uhum. Graças. Aí, eu peguei o compensador que o Andy roubou antes. Roubou não. O Andy é que nem o Technost, só passa e catlute. Roubou muito feio. Fala aí. Pegou emprestado por dois minutinhos. Eu peguei emprestado. Pela partida toda. Pela partida toda, não, professor. Foi só um pouquinho. X4, car 98. Pô, agora eu tô na dúvida. Vou tirar o SLR. Desculpa aí, viu, parceria. Vou ficar com minha carzinha. Desculpa qualquer coisa. Viu, bebê? É nóis. Quem é que é o Foregrip vermelho? Não, quero não. Rosa, sei lá. Não quero não. Ó, o drop aqui, 195, o drop aqui pertinho. Dropou aqui em cima. Se quiserem pegar, você só precisa de um carro. Eu já tô indo aqui de IP já. Ou vai do SLR, só. Vamos eu e tu, então. Tô indo. X4 sobrando. Alguém quer? Põe pra mim. No drop vai ter uma pra mim. M24 é minha. Oi? M24 é minha. Pode crer. A WM é tu. Quero, eu acho que a Gross aí. Ou a WM. Você quer M24 e algo, né? Não, eu não gosto de algo. Eu fico o resto de tudo. Você quer M24? O Andy quer a X4? Eu tenho. Segue pra mim, Bany. X4. Tem uma arma aqui. Tá na mão. M249. Rambo. Nem vou aí. Eu tava antes, é que eu falo o M249. Eu vou pegar, vou lá. Vamos subir escola, mano. Eu vou pegar porque eu não tenho arma automática. Olha aí. Foda puta. Tiros. Olha o Bandy. M16 silenciada. Eu gosto dela. Você tá? Quer dropar o silenciador dela? Se você for dropar a M16, você me dá o silenciador aí. Na moral, eu jogo de M16. Tem bala aqui, ó. Olha só um batezinho. Vamos, 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 vamos. Vamos subir essa escola, velho. A gente vai pegar os caras saindo de lá, a X-4 tá aqui na minha mão viu, entendei, bem que eu não tenho arma pra botar ela, mas eu... Alguém tem aquela pistolinha? Glock aí, eu tenho que equipar ela pra fazer a missão, eu tenho achado uma em uma casa, só que tem 7 mil casas aqui então, só essa lado antes. Nossa, tô com muita granada de fumaça, velho. Tá louco, tá com 8 na mão. Mais um pouco que uma granada. Pega, fica com 3 pelo menos cada um. Eu tenho 3, eu tenho 3 granadas de fumaça. Tô com uma só. E tenho 4 granadas de frag. É uma K98 aqui, velho. Eu quero. Vou deixar junto com a X-4 aqui. X-4 é minha. Ui, que delícia. Tá aí dentro aí. Essa casinha sempre tem uma cara aí, né? Ah, peguei a X-4 sem querer. Lá vai a Wendy roubar o olho de todo mundo, ó. Ela vai bem sigela. Eu vou ficar com a X-3 aqui. Não, mentira. Calma aí, mano. Ô, tu vai deixar a X-4 aí? Cadê a X-4? Tá aqui dentro. Tá aí, ó. Não, porque eu tô de X-3. Eu tô de Carmen e Rússia. Ah, eu já ganhei a X-2 aí. Ah, tá aí, não. Outra caso. Bala de AKM aqui, velho. Eu quero 10, 20, sei lá. Pega aí. Outra X-4 aqui, ó. Ah, eu quero a X-4. Ó, tem um. Cara, tá lagando demais o servidor, mano. Meu parou de lagar. Outra X-4 aqui, velho. Meia. Eu nem achei aquela ainda, mano. Pega pra jogar no meio do mapa. Tá no skip, mano. Tá no skipinho. Ah, skip, mano. Falava dentro da casa, fi. Tava procurando dentro das casas. Tão te passando informação certa. Ah, nem vai pra escola mais, mano. Vamos subir... É, vamos subir beirando escola ali, ó. Pra gente chegar na safe. Porém, pra gente pegar esses caras aí. Tão vendo de lá. É legal que o... Que o esquadrão tá bem unido. Baiana, 120 de média distância. Ele tem foguete no rabo. É porque eu não consigo ficar tipo... Ah, não sei o que. Parando, ficar o tempo todo luteando. O que você quer? Não é pra mim, não, velho. A única coisa ruim da... Da M249 é essa... Esse negócio que ela tem do lado da mira. Parece que... Alguém tem um gripezinho pra mim, dai. Ih, eu joguei os dois fora, mano. Não falei. Agora eu não vou matar lá. Só tem um leve. Só tem um leve. Eu joguei um leve e aquele rosa fora. É o leve é o melhorzinho que tem. Joguei a X4 aí no mato. Ninguém pega, não. O que é que ninguém pode pegar? Não, deixa aí, porra. Porque é pra ninguém pegar. Ué. Se eu joguei no mato é pra ninguém achar. Peguei, Tota a mira. Peguei. Você pega só pra descartar no meio do mato. Pra ninguém usar. Ah, eu vou descartar minha vida então pro meio do mato, oi? Ok. Eu vou colocar uma X4 em cima da outra pra fazer uma X8. Ok, bosta. Nossa, Minecraft da vida, hein. Ah, louco, hein. Claro. Quando tu acha mais de uma X8 tu não faz isso, não? Eu falo. Não, eu levo pra mim. Eu cargo uma X8 pra vida do outro. Ou tipo... Ou, querendo, sei lá. Tipo, eu tô jogando duo e o meu duo morrer e eu se mato dentro da água? Oxe. Eu se mato dentro da água, mano? Claro, porque daí o meu loot, tipo, ninguém vai entrar dentro da água e pegar o loot. Eu? Eu também entro. Mas tu não sabe o que tem? Pode ser um bot? Tipo, ninguém vai ver. Ah, lá, um loot. No dia que eu fui buscar um drop, véi. Um drop na água, meu amigo. O que tinha? Não. Cheguei lá e era uma Rambo. Nossa, véi. Só de raiva eu peguei a Rambo, véi. A vez que eu peguei o drop também, meu barco acabou a gasolina. Olha, eu achei um gripe aqui, ó. Põe um polegar. Tô ainda. Meu barco acabou a gasolina. Aí, eu voltando... Tá, onde? Começou a chegar um barco, aí eu tive que me afogar. O cara tentando passar em cima de mim, aí eu morro afogado. Tô na frente da porta. Sério? Ô, viado. Obrigado. Tem que me tirar. Ai, meu jogo deu reconexão. Aí. E aí, gente, vamo? Escola? Beirar da escola, não, quer dizer. Vamo beirando ali, ó. O x8. Me dá, mano. Meu jogo deu reconexão. Ó, drop foi lá pra trás. Cê vai fechar lá pra trás. Cê vai fechar lá pra SW. Quem querer? Ó, o baiano. O que é x8? X2, x4, no lugar da x8. Eu já tenho x4, relaxo. Relaxo. Eu tô com a x3 na... na... Scar. E uma x8 aqui na car. Eu tô de x4 na AKM. Modo single silenciada. Também gravei agora e edito... Quando chegar ou... Quando der. Vai pra aula hoje? Vou. Sai, viado. Não entendi nada que segunda-feira eu fui. Tudo fechado, velho. Ninguém gosta de pau a segunda. Velho, essa... Essa partida tá meio chata porque... Não tô matando ninguém. Opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. Tamo chegando. Pra dar um tiro em tua garota. Ali o cara, ó. Ele veio pra um bote. Ele morreu. Tem gente lá. Filha da rapareza. Ó o carro chegando lá, ó. Não era bote, não. Ó o cara lá na árvore. Tá na árvore. Ô, louco! Que bala, velho! Ali, ó. Eu tava atirando os caras do carro ali, ó. Os caras do carro? Ó lá. Boa. Cadê o coleguinha? Porque ele morreu. Acharam o outro cara. Cadê o outro cara? Ele foi pra trás do... É, ele foi pra trás do golpão. Foi? O amigo dele não vai levantar não, porque eu vou lá matar. Vamos roxar, Guiana. Eu tô indo aqui, mano. Se ele tentar levantar um amigo dele, ele vai morrer. Ô, rapaziada. Voltei, minha internet caiu. Tu vivo ainda? Morreu. Não, morreu. Não, morreu. O cara roxou, sei lá, de onde saiu um cara e te matou. Foi. Que lindo, mano. A internet caiu, cara. Se bem que ele pode ficar na safe, eles não tem que vir pra cá. Não, ele não tá safe, mano. O cara não tá safe. Então, mas a gente tá na safe. Sim, mas o outro cara pode vir levantar ele, né? Porra, ele pega a gente pelas costas. Se eu derrubei um... Tá aqui caído, ainda só consegui matar um. Porque eles vão ser obrigados a vir pra cá. Sim. Aqui, ó. Boa. Ali, achei, dentro do galpão. Passou ali. Vocês vão jogar outro? Daqui a pouco? Não, mano. Eu vou ter que sair. Eu, talvez, vou fazer missão. Eu tenho que completar essa missão do punho horizontal. Então, eu só vou lavar a luz aqui rapidamente. Daqui a pouco eu volto aí pra jogar contigo. Cadê o cara? Era pra tá dentro do galpão. Não tá? Achei lá na casa, ó. Filha da puta. Bota a cara agora, viadinho, vai. Será que só tem ele? Na casa, na meia direção aqui, ó. Na... no... no 150. Não viu ele? Ele sangrou, ele sangrou. Só tinha ele, pô. Ele vai ter que correr por causa do gás. Tá, ele é seu por trás. Só pode. Eu vi ele abrindo a porta. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ali. Achei, achei, achei. Baixadinho no muro. Tem mais que um, mano. Não, não. Opa. Tá tirando silenciado? Uhum. Aí, eu tô tomando silenciado. Achei o CBB. Ele é bem vesgo. Tirei o capa dele. Tirei o capa dele. Ele vai ter que correr, né? Só que ele vai correr, eu vou atirar nele. Achei. 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 Vá na cabeça do cara. O cara não morreu. Leva fé, gente. Onde é que ele tá? Dei no galpão. Ainda? Uhum. Ou ele morre pro gás, ou ele morre pra nós. Olha lá Ele já viu que todo mundo mirou nele Ele tirou, ele tirou as roupas, tirou os itens todos Tá sem item Um viado, né Ele tirou pra morrer? Uhum Só pra não dar lixo pra nós Olha lá Troxão Quase que eu pego ele Se eu tivesse 6x eu teria matado ele já, mano Morreu? 4x pra longe é horrível, ainda não Não, não, tá lá ainda Sempre tá um pouquinho distante Deixa esse fio aí da puta Quem parou esse jeep aqui? Foi eu O Andy Não tô mais vendo ele não Acho que ele vai se matar pro gás mesmo, gente Sim O Andy tá dando a volta, né Não Não tinha o carro Vai vazar, gente 57 segundos Dá tempo que a gente vaza aqui Pega o carro Vocês não querem não? Pega aí, então Talvez já até apareceu a mensagem dele morrendo E a gente não viu Boa Drop 285 Marca o drop E tira o silenciado por 195 Marca o drop Só marcar o drop Você vai marcar o drop? Sim Sem carro agora, gente Opa, opa, opa Sem carro, sem carro, sem carro Ali na igreja, nos prédios Na igreja? É, aqui no 345 Achei um Achei um Achei um Achei um Achei um Achei um Opa, tá tirando a gente Só no Em cima Na árvore Na árvore Na árvore Acho que ele tá de Rambo Sei lá, mano 285 285 na árvore Qual árvore? Lá pra cima no morro Achei 285 Nossa, mano DP 28 Desce, desce, desce Fica quieto, fica quieto, fica quieto Fica quieto, para, tio Corno Ele tomou Eu dei Ai Nas costas Cuidado, cuidado Ah, véi Vem pra cá Para Para É o gás, mano Vai pra frente Vai pra frente Vai que eu te levanto Cuida aí dos caras, baiano Cuida dos caras Eu tô caído Ah, então cuida aí do cara Tem alguém tirando aqui da zona Da zona? Sim É, estamos tirando da zona Vou ter que fazer minha jogada de Highlander mesmo, é? Bora Minha jogadinha Todo mundo desce comigo aqui, ó Todo mundo aqui, ó Posição do morro comigo aqui Ó Tacar o granado na gente Deixa eu usar energético Tem um cara ali, ó Aonde? Mata Caraca, a Eme silenciado é horrível, mano Na moral, eu vou botar Aqui tá com o smoke Foi eu E daí os caras vão, 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 vai dar ali Eles vão achar que tem gente ali E quem tá com o smoke aqui na frente? Aí fui eu Eu taquei ali, ali Ó lá, eles vão tirando, ó Sim, eu Um baiano fez Era uma cortina de fumaça, mano Os caras devem ser tipo de porra Cuida com a casa Que acho que deve ter gente ali que veio da Bonito, se os caras ruxam em cima da cortina e mata nós Estão aqui, ó Eles tão pra cima do morro Aqui em cima de mim tem gente aqui, ó Vou botar os financiadores na SCAR Ah, ali em cima, ali em cima, ó Ali, ó No 300 Olha aí, minha vida 300 na árvore Se fizer ganhado da lata, vocês matam Carro chegando Atira neles aí, continua atirando neles aí Chewbacca Matei um Boa, já foi o squad, já foi o squad, já foi o squad, já foi o squad, já foi o squad O Chewbacca morreu Carro, carro parou Carro lá em cima da montanha Sim Em cima da montanha Cara, o bom é ser nós pegar a posição, mano Eu preciso de um colete e um capa novo O carro tava onde? O carro tava onde? Em cima da montanha, eu acho, não vi? Acabei de ver O carro tá aqui, mas cadê o cara do carro? Não sei Achei Dentro da casa tem um Ah, ele tem capa e colete Não, só capa Merda Achei Não é não, mano Porra aquilo ali, velho Tá, esse aqui, cara Cara, esse cara me salvou Tá bom, falou Olha ali o cara ali, ó Olha o cara ali, ó Ali é onde? Aqui, ó, peraí Tá com a granada Na frente da pedra Qual pedra? O pedrão? É, tá na frente Bem ali onde tá aqui a granada O cara tá ali deitado Eu não vi Qual pedra, Andy? Aqui, ó Eu tô vendo três pedras, cara Dessa aqui que eu tô virado de costas? O cara tava de deitado Achei, achei, achei Achei, achei, achei O cara não vi Ai, que susto O cara de chibaca Que susto, mano Tô com um traço com ele Um foi Me respeita Um da casa do deitor Sem capa Os caras tão tretando lá em cima Cara, nem pra ter granada Que essa merda Vai carregando a arma Eu não sou Ah, é, antes Galera, não tem um colete Vai aqui, mano Ah, mano Eu peguei um Colete três Todo meado Que o meu tava com dois de vida Linda, baiana Segura o Thiago Tatu Cara, tem nós três Mais três Aqui na frente Tá deitado aqui, ó Eu vim aqui nesse carro aqui Eu não tenho granada, velho Cara, só tem uma Uma Só tem molotov Fiz uma molotov O Thiago morreu O cara tá aqui, ó Ali, ó Achei, achei, achei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Baixado aqui, ó Onde eu tô aqui, gente Aqui onde eu tô Outro aqui também Outro aqui, outro aqui Deitado Shima Lindo Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Seu favorito E se inscreve no canal Valeu, galera É nóis Se inscreve aí Porque essa foi boa, hein Partidinha boa da porra É isso Não vai ter ninguém Credo O baiano Ela tá 13 Dá like Dá like Dá like Eu já dei Eu já dei Eu já dei